Fala aí galera, aqui é um videozinho rápido, é só a prévia do total do vídeo que vocês vão ver Moto G3 funcionando tudo, como vocês podem ver aqui rapidinho Moto G1 funcionando tudo também, eles passaram praticamente 12 horas na água Há quase uma semana, vocês podem ver aqui a data foi dia 21, hoje é dia 30 Deixa eu ver se consegue focalizar aqui Para vocês verem que esse aqui eu preparei para suportar a água e esse daqui de fábrica Personalizado, estilo céu, minha loja Espero que vocês curtam Quem quiser ver a verdade, vai assistir até o final O Moto G3, nesse aqui Moto G1, nesse aqui Moto G1, não está original de fábrica, está preparado para ficar na água Minha preparação aqui na loja Eu estou fechando a loja agora Minha loja aqui no Rio de Janeiro, vocês podem ver até aqui o horário No Moto G1 Vocês verem que tem água realmente Vão acharem que é montagem São 8h56 agora 8h56 agora Da noite aqui no Rio de Janeiro Eu vou fechar a loja e deixar os dois com o timer ligado e esse relógio do lado Para acompanhar Eu estou deixando a câmera de segurança da loja ligada É ela que eu estou usando Virado para o aparelho Como vocês podem ver aí Esse relógio que eu arrumei Independente do funcionamento Não zera Então a partir de 1 A gente vai ver aqui as horas passando Está aí galera Vamos ver daqui algumas horas Espero eu Ter dois aparelhos funcionando Quando eu voltar pela manhã Como vocês podem ver aqui 11 minutos Eu vou estar pegando O Moto G1 Só para vocês Verem que está Funcionando E vou pegar O Moto G1 Ficou virado Deixa eu Pronto E vou pegar O Moto G3 Para vocês verem Que também Está Funcionando Como vocês podem ver Agora sim Só daqui Algumas horas Vem que está Há Vem que está Tchau Vem que está Vem que está Vem que está aí galera como vocês podem ver passou a noite na água eu vou tirar aqui ó deu pra ver que o moto g3 está falhando o touch mas pode ser devido a água no touch ainda remover aqui o água só do touch pra vocês virem limpar a mão também vamos ver se ele está normal pra vocês verem exatamente quanto tempo ele passou na água 11 horas e 51 minutos exatamente podem ver aqui também que eu coloquei um relógio independente junto e o moto g1 vou tirar esse daqui daqui pra vocês verem que se está funcionando ou não deixando bem claro que o moto g1 não está ele desligou mas pode ter sido bateria mas ele passou o mesmo tempo que o moto g3 na água podem ver ó para ele pingando sair na água de água dele ainda ele desligou agora porque desligou vou descobrir ainda deixando bem claro esse daqui é preparado de fábrica é feito para resistir à água esse daqui eu preparei a minha loja eu fiz o preparo mas ó tá funcionando ele passou 12 horas na água e está aqui ó funcionando galera podem ver espero que vocês curtam deem o like mostrar aqui pra vocês ó o aparelho está funcionando os dois estão funcionando ambos passaram quase 12 horas na água 11 horas e 53 minutos aqui ó funcionando molhado ainda a inscrição da loja aqui no moto g3 eu vou desligar e ligar eles pra vocês verem também que ele está funcionando desliguei ele está ligando ele passou vocês podem ver aqui ó aqui a diferença de uma hora como eu falei lá atrás 11 horas e 53 minutos 11 horas e 50 na água poderia ter deixado mais poderia mas tô tirando agora porque a minha idéia funcionando galera aqui funcionando também pouquinho dificuldade devido a montar molhado ainda mas tudo funcionando como eu falei espero que vocês gostem deem o like futuramente vocês vão ver outros aparelhos não apenas moto g é vários outros aparelhos na água e outros produtos também de repente na coca-cola vamos ver valeu galera após as 11 horas e 50 minutos quase 12 horas na água essa etiqueta aqui que vocês estão vendo branca com as cruzinhas um x vermelho caso a água entrasse em contato ela ficaria totalmente vermelha a água não entrou em contato aqui a parte externa da tampa estava toda molhada mas a parte onde essas borrachas fazem a pedação para ele não entrar em contato com a parte interna e fez o efeito para qual ela está ali porém que me pareceu ser um pouco crítico foi a parte do fone de ouvido porque aqui bem aqui ó nessa parte de cima onde tem espino eu reparei um detalhe azulado como se tivesse absorvido um pouco da água e uma parte azulada começou a sair agora que ele está secando já que eu já removi o excesso ele está eu não conseguia vocês podem ver ali ó aqui um detalhe um pouco azulado é onde me parece ser só um único detalhe crítico mas também porque eu abusei um pouco eu vou te deixe mantiver na água durante 12 horas 11 horas e 53 minutos para ser mais exato .